Esta pandemia nos impôs uma condição de quarentena que vem causando um isolamento social e as pessoas têm ido menos aos seus lazeres, em parques e feitos de semana, eventualmente um cinema, restaurantes, as pessoas têm se conversado menos. Por outro lado também, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, a questão financeira e isso tem gerado uma série de ansiedades e geraram também algumas pessoas até um quadro depressivo. Eu resolvi fazer este vídeo, falar um pouco sobre os conceitos de ansiedade generalizada e falar um pouco também sobre depressão. Eu espero que vocês aproveitem e fica no final algumas dicas para vocês superarem essa situação. Meu nome é Dr. Paulo Barros, nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. Vamos começar primeiro, concentrando o que é transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando que ansiedade é diferente de depressão. Ansiedade é um estado em que você está aguardando algo com uma certa agonia, com uma certa aflição e que isso acaba até dando problema psíquico ou até físico. Depressão não, é um estado do humor que eventualmente, quando muito intenso, pode até causar doença. Chamamos transtorno de ansiedade generalizada quando a pessoa apresenta uma ansiedade persistente, uma preocupação incontrolável pelo menos durante seis meses. Esse distúrbio pode estar associado com a depressão, abuso de álcool e outras substâncias e problemas de saúde física, tais como diabetes descompensado ou alterações hormonais do tipo hipo ou hipertiroidismo. Pessoas propensas a apresentarem o transtorno de ansiedade generalizada apresentam fatores comuns como desencadeantes. As preocupações mais comuns que servem como fatores desencadeantes são as psíquicas, onde encontramos as preocupações crônicas das pessoas com finanças, com a família, a respeito do futuro ou com o aspecto físico em que a pessoa tem uma preocupação excessiva com o seu próprio estado de saúde. O fato é que as pessoas acometidas por esse transtorno não conseguem realizar no dia a dia suas tarefas mínimas essenciais. E na maioria dos casos as pessoas acometidas com transtorno de ansiedade generalizada acabam sentindo com o tempo uma série de sintomas físicos, tais como dores de cabeça, tensão muscular, sintomas diversos gastrointestinais, dores nas costas e alterações do sono do tipo insônia. O tratamento do transtorno de ansiedade generalizada se baseia em três importantes pilares. O primeiro pilar é a detecção e alterações dos hábitos que geralmente desencadeiam as crises ansiosas. O segundo pilar é a psicoterapia e por fim o tratamento medicamentoso nos casos mais intensos. Vamos falar agora sobre depressão. A depressão é um transtorno de humor condicionada a uma heterogeneidade com uma variedade de apresentações e uma ampla constelação de sintomas associados. Existem critérios internacionais para padronização do diagnóstico e classificação da gravidade do transtorno depressivo usado na clínica diária, que estão incluídos no manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais que está na sua quinta edição chamado de DMS-5. Basicamente, nós temos três formas relacionadas à depressão. O primeiro, que não é bem uma doença, mas sim um estado de depressão. É um estado chamado estado depressivo. A segunda forma é a depressão em si, que é uma doença e que tem três esferas de manifestação, sendo a maior a depressão maior. E por fim, a psicose manicodepressiva, que não será abordado nesse tópico. Dentre as diversas formas e manifestação de depressão, a única que possui uma distribuição mais homogênea é a depressão maior, que apresenta incidência em torno dos 20 e 50 anos aumentado e é duas vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. O DMS-5, como citado anteriormente, ele define nove critérios a serem considerados para definição de depressão. O primeiro é o humor depressivo. O segundo, diminuição de interesse. O terceiro, a perda ou o ganho de peso. O quarto, hipersonia ou insônia. O quinto, agitação ou retardo psicomotor. O sexto, fadiga ou perda de energia. O sétimo, é um sentimento de inutilidade ou culpa. O oitavo, a falta de concentração ou indecisão. E por fim, o nono, recorrente pensamento de morte. Existem também fatores e riscos associados à depressão. São eles, o divórcio, a separação, pessoas que já tiveram um episódio prévio, o estresse, trauma, história familiar de depressão, a ansiedade e pessoas que apresentam também atitudes extremas. Por fim, também a associação de abusos de álcool e outras drogas, bem como aquelas personalidades chamadas personalidades limítrofes. Depressão é classificada em forma leve quando existem poucos sintomas. O diagnóstico está presente nos critérios do DSM-5. Os sintomas são manejáveis e há um menor comprometimento nas ações de função social e funcional da pessoa. Na forma moderada, o número e a intensidade dos sintomas são maiores e há um comprometimento já da função social e funcional das pessoas. Nas formas graves, o número de sintomas é substancialmente superior e há necessidade de se fazer o diagnóstico o mais rápido possível. E a intensidade desses sintomas é seriamente incontrolável. Os sintomas interferem nitidamente no comportamento social e ocupacional dos pacientes. O tratamento nas formas leves se baseia nas ações adaptativas e psicoterapia, nas formas moderadas, a psicoterapia e o tratamento farmacológico e nas formas severas, sempre a abordagem farmacológica e psicoterapia. Estas são as referências bibliográficas usadas nessa aula. Outro importante recado que eu devo deixar aqui para vocês, pessoal, ao menor sinal de você ou você está percebendo em você mesmo ou algum parente ou uma pessoa próxima do convívio pessoal seu de transtorno de ansiedade generalizada ou de depressão, Se você precisa de uma orientação médica, tenha sempre um médico como referência até para as menores questões. Qualquer dúvida, também entra em contato. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. Meu nome é Dr. Paulo Barros. No nosso site www.barrosebarros.com.br www.barros.br